Como é que é, Maltinhos? Aqui com vocês é Ricofazeres! Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio e na nossa companhia temos o Jolly, este gatinho de rua do qual nós assumimos o protagonismo. Nome do jogo, é Stray, como é lógico. Obrigado pela tua companhia. Durante o mês de Agosto o canal vai andar meio esquisitão e vamos ter só vídeos ao meio-dia. Conteúdos planeados para vocês ao meio-dia. Continuação da série Raft, continuação da série Stray, se o entretanto não tiver acabado e continuação da série Início e Continuação da série It Takes Two, juntamente com a Silvia, eu acho que tu vais divertir tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. Eu vou estar durante o Agosto todo de férias, os meus planos é estarmos 15 dias eu e Silvia fora, vamos dar um salto ao Algarve para um evento, vou regressar, estou a tentar planear as coisas para ir à Alemanha, à Gamescom com a Silvia, fazer reportagens para vocês, mostrar jogos, experimentar jogos, ver tudo o que há de novidade sobre os videojogos e finalmente voltar a uma feira de videojogos. Amiguinhos, sejam muito bem-vindos, este é Stray, terceiro episódio do canal, tem um link aí na descrição para não perderem nada. Bora, falámos com o Momo e o Momo disse-nos para virmos deixar aqui um transmissor aqui. Provavelmente a gente vai sair daqui pelos cabos que lá estão em cima, de certeza. Bom, bora, vamos arrancar, epá, e vamos ter problemas com estas carraças, parece-me, cá aqui vermelho e não sei o quê, vamos ter certamente problemas com esta carreçaria. E vamos para onde? Aqui para dentro, será ou não? Aqui não tens acesso a nada, para aqui, será que vai dar bom? Vai. Ok. É, as carraças estão aqui, mas nem sempre aparecem. Elas reproduzem-se, pelo que o Momo disse e pelo que eu tenho lido, elas reproduzem-se muito facilmente. Agora, ok, entramos cá para dentro. Eu acho que a gente vai ter que andar desafio aqui, né? Já, tal e qual. Carraças. E é uma teca delas ali. Está certo. Bom, vamos planear isto e vamos tentar perceber para onde é que a gente tem que ir. Eu acho que a gente tem que ir para ali. Sai, 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 sai. Acho que já nos safámos, não? Onde é que a gente vai para ali? Caraças. Ok, para. Ok, para. Ok, para. Ok, para. Ok, para. Agora, vamos ter que ir para aqui. Vamos ter que arranjar maneira. Abrir aquela porta, será? Ok. 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 Rápido, 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 rápido. Pô, ainda ficou aqui uma. Ficou aqui uma ainda. caraças ficou ali uma não é muito bom né é só uma é só uma sai ah não pera não é nada disto ok já percebi como é que é vamos ver livros desta bacana vai sai 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 isto devia dar era para a gente dar umas unhadas ou uma cena qualquer não era acho que é isto será não anda oi tá a patinar agora tá siga vai entrar outra vez tá tá a usar com a minha cara a entrou outra vez mas não não entrou ah eu vou ter que levar isso lá para fora cara eu vou ter que levar isso lá para fora aí consegue vir até aqui se faz chegou não então os dois aqui ou não só tá um aqui não é nada né olha o que é o que é necocorp eles foram responsáveis pela gestão de resíduos quando o lixo de níveis superiores sobrecarregou a favela eles tentaram criar uma ah talvez isto seja a bactéria que eles criaram para desfazer do lixo e correu mal depois dos humanos apareceram essa bactéria sofreu uma mutação cresceu começou a devorar muito mais lixo e agora temos os únicos e tal e qual vamos para mais uma memória apanhada e não consegues ou não é o ricardo vai bora isso vai é agora e agora Aqui tem? Não. Não me parece ter. Para que é que serve? Não sei, mas vou puxar. Ok, puxei o elevador. Vou ter que usar o elevador para subir lá. Aí a boa é da ela, irmão. E aí a boa é da ela, irmão. Quase que íamos batendo o pau, né? Ah, mas elas estão-se a... Estão a coisar, meu! Conseguimos entrar nesta porra, não? Graças, meu. Bora, bora, bora. Pira-te já, pira-te já, pira-te já. Só não abras aí a porta. Isso. Ai, nhanzez, olha para isto, meu. É que elas não levaram-se ao lixo. Não sei se elas já se aperceberam. Se calhar foram... Se calhar estes urques são responsáveis pela extinção do... São responsáveis pela extinção do ser humano, será? Acho que está muito giro o jogo. É sempre bom quando jogam um joguinho onde conseguimos controlar um animal, não é? Então... Ok, ok, ok... Então será para onde? usar item ah para colocar o o tranche Transfandance para e o momo já consegue comunicar com os amigos e o mapa é para dar grande não e olha a vista é linda daqui já me lembro assim a cidade deveria ser um abrigo a pouco e pouco esta este P12 que é uma inteligência artificial vai comunicando conosco vai se lembrando algumas coisas do passado parecem estrelas mas são apenas luzes que marcam o teto hermético que isola a cidade a humanidade construiu esta estrutura para se protegerem do exterior mas tinha o seu custo ninguém pode sair o exterior foi um desastre completamente deserto inabitável e perigoso mas se vens lá significa que já é seguro outra vez a minha promessa não era só ir para o exterior era abrir a cidade será que vamos conseguir abrir a cidade e dar acesso a todos os robôs ao exterior eu acredito que seja possível quando repararmos aquele elevador que está lá no centro daquele pátio eu ainda não entendo como algumas morias estão a voltar e outras não mas tenho certeza agora que esse é o meu propósito tenho de abrir a cidade vamos 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 voltar para encontrar o momo agora que está ligado o transmissor devemos poder conseguir ajudar para vamos a isso 25% do jogo eu como vocês podem ver são cinco capítulos do jogo já fizemos dois capítulos porque sim por que me apetece eu desapareço né Bora Lá vamos nós Em direção a Momo outra vez Que já vai conseguir usar o aparelho Para comunicar com os amigos Vamos ver o que é que vai dar Esgotos parte 2 Será que o Momo está em casa? Bom vamos ver se o vemos Para usar a antena deles Vai lá ter comigo Tranquei a janela mas o código para abrir é simples Cuidado pois é sensível A maiúsculas e a minúsculas Vemo-nos no bar Momo Este deve ser o código para a janela Aperte a entrada Aperte a entrada vamos Mas isto qual código? Ele deve ter o código Apesar de serem inteligências artificiais Já repararam São bastante mais limitadas E mais lentas do que nós O que é normal Uma inteligência artificial Só é bastante avançada Uma inteligência artificial Só é bastante avançada Dependendo do tipo de programação Ou de informação que a gente tem dentro dela Acessemos a inteligência artificial Apesar de ter As pernas mais rápidas do mundo Os braços mais fortes do mundo Se eu disser Se eu meter um código dentro da inteligência artificial A dizer que vai só do ponto A Ao ponto B Ela só vai do ponto A ao ponto B Agora Ali atrás daquela porta Eu tenho ali um taco guardadinho Para quando começar a sair os humanoides Aqueles androides Com semelhança humana Tenho ali um taco Para começar a abrir cabeças E arrancar a cabeça deles Eu não vou de nenhum Gosto muito de tecnologia Estou farto Cansado de dizer isto Adoro tecnologia A tecnologia faz parte da nossa vida E ajuda-nos em muito Agora Começares a dar inteligência A máquina De maneira a tomar decisões Por ti Com a tua forma humana E com acesso a armas E a defesa E a mais força do que tu Não é para mim Para mim não é Bom Aqui está o cadeado da geral do código 1 Era um agacho Erro do código Boa Ah porque correu mal Ok Vamos tentar outra vez Ora bem Depois do O ou zero Vamos lá ver Sucesso Não sei como é que ele conseguiu Funcionou Mas pronto Tudo bem Funcionou Funcionou Está tudo super Mão-mão está no bar À nossa espera Bora Vamos até o bar A minha pergunta é Onde é que é o bar Nós entramos naquela janela ali em frente Acho que entramos Acho que sim Entramos numa ali Entramos noutra aqui Ah isto quer dizer Este símbolo quer dizer Que são sítios onde a gente pode entrar Entramos ali Para ir ter o gajo do código Entramos ali Para ir não sei onde E também entramos ali Acho que é a single ской Penso Ashram Tchau, tchau. Ali não dá para ir, não é? Acho que entrámos aqui também, não é? Nesta janela aqui. Acho que sim, mas vamos lá dar uma olhinha outra vez. Mas eu acho que sim, entrámos. Ah, era o gajo do coisas, não é? Tinha esta sala secreta, não era? Acho que não viemos aqui buscar nada, acho eu. Já não me recordo se viemos aqui buscar alguma coisa. Ah, foi isto aqui, o acesso. Que ele depois disse que nos tínhamos que ir falar com o Momo, não é? Bora. Vamos respirar e vamos até ao bar. Se eu souber onde é que é o bar, também tem essa, não é? Será que está para baixar ali? Falamos com o Instructor? Falamos, já. Falamos, já. Ali. E ver se não deixava nada para trás, já que o jogo é tão bocadinho, ver os cantinhos todos. Mas, certamente, vai ficar muita coisa para trás, não é? Certamente vai ficar muita coisa para trás. Certamente vai ficar muito perto, não é? E aí? E aí? O que é que eu vos disse sobre a inteligência artificial? Ele está feito só para fazer aquele percurso. Já estivemos aqui, não? Eu vou. Adoro tricotar. Já tricotei sete quilómetros para carasas, meu. Se me arranjar um bocado de cabo elétrico, eu consigo fazer-te um poncho. Pois, onde é que está o cabo elétrico? É, isto é tudo coisa, isto é tudo... Como é que se diz? É tudo cenas extra que a gente pode fazer, não é? Isto nem é uma superfície para ele enfiar alguma coisa, não é? Ok, podes ir. O guardião diz que não são os urcos. Deve dar para ir para ali. Como não sei. Tem que vir aqui pendurado nesta porra toda desde lá de trás, não é? Queria ter um mapazito também, não era? Descansa em paz, humanos. Humanos foram os primeiros moradores deste lugar. Parece que estão todos mortos. Qual achas que é a sensação de estar morto? Sei que é uma tulice vindo de mim, mas... Estarão mesmo em paz? Ficarei eu em paz quando morrer? Não sei qual é a sensação da morte para uma inteligência artificial. Desculpa, não queria deixar um clima pesado. Vamos continuar. Os tais cabos. Era interessante a gente apanhar os tais cabos, não é? Não dá. Quero arranjar lugar para ir lá para trás, mas bora. Vamos ao bar, anda. Vamos até ao bar, se eu souber onde é que é o bar. Também tem essa. Eu acho que já estou é perdido. O Marciante. Lavandaria Super Espírito. Roupas do avô. Programação do Elliot. Programação do Elliot, gostei. Programação do Elliot, gostei, guys. Programação do Elliot, gostei. Então se hoje é o amanhã de ontem, amanhã será o ontem de hoje. O que? Se hoje é o amanhã de ontem.... Amanhã.... Se amanhã é o ontem de hoje, amanhã será o ontem de hoje. Zé, deixa o óleo meu, óleo marado meu, não envelhecemos como os nossos ancestrais, deixa lá ver o que é que eu posso juntar a isto, cofre deixa ver, é um código, diz que só o carolas lá é que pode descobrir isto, partitura não, energética deixa, ouvi dizer que o comerciante está a, a gente pode entregar isto ao comerciante, já nem me lembrava disso, será que eu estou no caminho certo, não, estás é no mesmo sítio acho eu, não é, está ali qual, estás no mesmo sítio, claro, porque eu queria encontrar, porque é que eu digo gostei daquela parte que encontramos ali o coisas, É, às vezes sobe-se para cima de coisas, só porque sim, não é, onde é que estás, no mesmo sítio de sempre, não é, já, os gás ficaram tristes, estes, estes ficaram tristes, não é, Adoramos atirar baldes um ao outro, a diversão é grande, o nosso zinho abaixo não acha grande piada, por isso é que estamos numa pausa agora, Bom, ainda bem, a pausa faz sentido, vocês pausarem, Bom, bora, mas é o Barça, a gente não sabe o daqui, Tá, cowboy, Zoey, este tipo está outra vez a limpar tinta, está a aproveitar todo o detergente, é, é, Coitado, foi culpa minha, Estou a limpar a entrada da loja outra vez, Para de brincar, é aí por cima da minha loja, Seu melandro desistrado, O que é que vamos enquadrar aqui, Faz-se putida, é, Calhar nada, não é, O detergente, Ficámos com o detergente? Para entregar a quem? Roubámos o detergente homem, é, Estou a limpar a entrada da minha loja, Para de brincar, Será que é para entregar este aqui? Limpar a tinta, Está a aproveitar todo o detergente, Aposto que algumas pessoas, Iam pagar bem para uma garrafa cheia do grande espírito, Ah, ok, caga nisso, Isto é para entregar ao outro gajo, Que negocei às cenas, Bom, vamos arrancar, Não encontramos o gajo da tecnologia, Porque era interessante, Que ele ia me ajudar lá na cena do código, Vamos só mandar este gajo abaixo, Olha, Já não caiu a segunda, Bom, vamos só aqui, Eu acho que o bar é ali, Vamos só vender aqui as coisas em espalhote, Cá, olha, Cobrar os cabos elétricos, E era para entregar ao que é os cabos elétricos, Já nem me lembro, Outra vez, O que queres agora? Há um conjunto de cabos elétricos, Um recado, Troco por um detergente de espírito, Mostrar item, Boa, Aqui está, Obrigado, Nice, Vamos entregar ao avô, Né? Inspecionar partitura, Isto é uma partitura, Uma obra de arte, Custa uma lata de vida energética, Nice, Toma, Aqui está, Uma nova partitura, Inspecionar, Isto é uma relíquia antiga, É um testemunho dos nossos passados, Custa 3 latas, Não destica ainda nada, Né? Solta-na-ma-boca! Quantas latas temos? Uma, Vamos entregar a cena ao velhote, Isto aqui, Quanto é que custa o mercado? Pronto, Eles já só têm isto para vender, Eles já só têm esta cena para vender aqui, Vamos entregar a partitura ao outro, E já vamos ao bar aqui, O bar é aqui dentro, Acredito, Eu que é aqui, Não sei dizer, Eu desconfio que seja, Se não for, A gente depois também já descobre, Estão, Você é partitura, Estás bem, Marusque? Vamos entregar a música ao Marusque, A partitura, Vamos, Balado do robô solitário, Siga, Acho que consigo tocar isto, És uma hora de tocar, Bora, Vamos entregar as várias, Não é? O gajo também diz toque, Até uma, Tem a ser uma max desafinada também, Não é, Amiguinho? O que é que será o bar? Zé partitura, Depois já de cá, Venho trazer mais, Tu não paras de tocar, Não é? Este código é curioso, Saber como é que eu consigo abrir aqui o código, Porque eu não consegui encontrar o gajo, Como que percebesse do código, Da cena dos códigos, Acesso aos gotos está condenado devido à profissão dos usos, Mantém-te seguro na zona, Lá, 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 Bora, Vamos entregar mais uma partitura, 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 Bora, Mais uma, Informação ligeiramente importante, Oi, Isso é importante, Esta foi composta por um algoritmo famoso, Nice, E este Zé, Já devíamos falado com ele não, Roshi, Eu cuido das plantas, Ou menos a perfeição, Agora elas precisam de, Muito pouca luz, Só por um bocadinho de água, E olha como elas crescem, É uma tecnologia realmente impressionante, É, O Coisa, É uma tecnologia espetacular, Será aqui não, Pareces perdido, Precisas, Ah não é aqui não, Não é aqui, Precisava, De fazer isto, De ser do cofre, Meu Deus, Código binário, Não sabes, Não, Pois, Não é aqui o bar, Pelos vistos, A gente já vai descobrir o bar, Espera, Antes de descobrirmos o bar, Vamos entregar mais uma partitura, Ao gajo, Também estou-te a dar as partituras, E nem fica à espera, De ver tocar, Também sou cá um amigo, Do caraças, Não é? Ixi, Ainda está aqui mais partituras, Melhor, Vê lá se tocas isso, Isto é uma valsa agora, Vai, Dá-lhe, Dá-lhe, Para ver se a gente vê, Onde é que é o bar, É ali, O bar é ali à esquerda, Aqui é estes, Que eu queria entregar, Vamos entregar, Vamos entregar, Vamos entregar os cabos elétricos ao voo, Bora, Vamos entregar os cabos elétricos ao voo, Muito me dizes, Muito me dizes, Muito me dizes, Estavas aqui escondido, Ok, Boa, Mais uma vida energética, Boa, O avô é aqui, Vamos pelo menos passar na perna, Que ele vai ficar todo contente, E vamos falar com ele, Olá pequenino, Trouxeste o cabo elétrico, Adoraria fazer um cascólo para ti, Mas preciso do cabo, Teria aqui o cabo, O avô, Obrigado meu querido, Vou começar a trabalhar agora mesmo, Boa, Ah, Tu vais começar a trabalhar, Ah, Ok, Te esperamos, E ele agora vai me entregar a cena feita, Boa, Agora, Precisava de encontrar o gajo das tecnologias, O gajo das tecnologias conseguimos inferir o código, Depois eu consegui abrir o código, Novo item ganho, Um poncho, Prontinho pequenino, Vais ficar bem, O que é que eu faço com o poncho, Um dos meus melhores trabalhos, Será que eu entrego o poncho a quem, Guys, É, Este vai para aqui conversar, Não faz mais nada, Traz esta porra na mão, Só conversa, Fala, 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 Traduzir, Comerciante, Lavandaria, Roupas do voo, Programação, O Programação está a apontar para onde, Caralho, Porque é que a Programação está a apontar para aqui, Para este lado, Programação, Elliot, Zé, Largas isso, Te leves na mão, Não, 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 Onde é que está, O Mumon está a falar comigo, É aqui dentro, Já vou, Já vou, Ah, Espera aí, Deixa só roubar aqui mais uma lata, Não deixe, Enquistou-se aqui, Saravofoga, Este gajo deve largar isto em algum momento, Quando a gente o fizer tropeçar a série, Eita, Mentiroso, Não é que ela agora já não cai tão fácil, A máquina prende, Não é? Ela não larga isto, Não, Não larga, Por que que a gente não consegue encontrar, O único que não conseguimos encontrar, Ui, A única porra, Que não conseguimos encontrar, É, É o gajo da, Do coisas, Amiguinhos, Anda bem, Olha aqui, É o brilho do balde, Não é? O único gajo, Que a gente não consegue encontrar, É o gajo da tecnologia, Será que é para aqui? Só que eu não consegui para aqui, Meu, Deve de haver aqui alguma forma, De a gente conseguir ir para, Para ali, Bom, Não interessa, Bora, Vamos, Vamos, Vamos ao bar, Para seguirmos o nosso objetivo, Senão nunca mais, Bora, Vamos ao bar, Ah, Pera, Corey, O avô, Fiz estas roupas para mim, Eu sei, Olha aqui, Também tenho, Olha aqui, Eu reconheço o estilo do avô, Ela é muito talentosa, Sabes? Eu sei, É um código binário, Já sabia que não ias saber fazer isto, E tu? Não, O que é falar é que é a tua mãe, Não é contigo, Guapo, Queres alguma coisa? Olha aqui, O que é que eu tenho? Eu conheço o estilo do avô, Ela é muito talentosa, E não passa disto, Boa, E para aqui? Nunca vim, Ou já, Já, Já vim, Bom, Ricosão, Deixa-te encher chorices, E vai ao bar, É, Estamos aqui encher chorices, Já de um lado para o outro, Não existe, Ah, Será só o cenário ali? Ah não, Ali é o coiso, Ali é o, O gajo do mercado, Ali, É, Não é? É, É o gajo do mercado, Bora, Bom, Vamos ao bar, E uma vez por todas, Não, Bora, Traduzir, A cena do que eu não encontro, É o, Tal programação do Elliot, Que eu acho que é o gajo, Que vai, Vai me decifrar o código, Para o cofre, Que é a única cena, Que falta fazer, Ah, Espera, Deixa-me, Antes disto, Deixa-me ir lá, Fazer mais uma partitura, Peço desculpa, Amigo, Entretanto, Quantas latas tens de refrigerante? Uma, Duas, Duas, Só precisámos de outra, Deve haver para aí, Outra coisa escondida, Que não sabemos onde é que está, Ah, Mais uma partitura, Só temos mais uma para entregar, Quatro de oito, Deve haver mais, Pois, Depois a gente logo encontra, Não é? Bora, Olha, Está aqui outra máquina, Ah, Mas está variada, Bora, Vamos entrar, Esta é uma, Esta é a máquina aqui, Há bocado, Este gajo não estava aqui encostado, Bora, Vamos falar com o, Doido, Olha o Billy, Então Billy, Como é que tu estás? Quer alguma coisa? Não, Olha lá, Sabes aqui a cena do cofre, Um código binário, É muito à frente para ti, Pois bem, Para o céu, Vai, Bora, Então, Caraças, Gastei ali o computador, Já que é a cena do Atrix, Deixa-me ver se consigo, Para isto a funcionar, Está quase, Estou, Alguém me ouve? Estou sim, Estamos a ouvir, Somos da favela, Estamos à percura de uma saída, Esperas tu, Zvoltazar, Mamou, Mamou, Eles se encontraram-se, Eu não acredito, Estou tão feliz por ouvir a tua voz, Baltazar, Onde é que estás? Os outros estão bem, Sim, Sim, Estamos, Encontramos um caminho para subir, Para o Playstation 5, Estou, Ainda me ouves? É preciso atravessar os gotos, Para chegar até nós, Muito perigoso, Por todo lado, Acabou, Comunicação, Os gotos, Como estão? Bolas, Perdemos o sinal, Não me acredito, Os baltares já vivem, Ele e os outros, Externos, Conseguiram subir, Pelos gotos, Os gotos são o lugar mais perigoso da favela, Mas se o Zvoltar conseguiu, Tem de haver uma forma, Boa, Quem é este? Simus, Nem vão passar pelos gotos, Estão infectados os urcos, Vão virar jantar, Especialmente tu, Porque não, Muitos tentaram o seu sorte, No passado, Não acaba bem, Enfim, Eu avisei, Vocês é que sabem, Deixa-te estar insentos a ti, Não faças nada, Tu também, Deixa-te andar, Simus, Diz o Jacob, O pai dele, O Doc, Era um grande cientista, Ele estava a trabalhar numa nova arma, Para enfrentar os urcos, Está bom, Ah, Este gajo deve ser o gajo da tecnologia, Alguns anos atrás, Ele se viu para testar o dispositivo, E nunca mais voltou, Será? Simus nunca mais foi o mesmo, Será que podemos falar com o Simus, Para acabar o sendo do pai, Não? Não deis ouvidos ao Simus, Ele só tem medo como eu tinha, Se o Doc criou uma arma, Ele é o nosso bilhete, Para nos juntarmos aos ternos, O bloco de notas do Doc, Mencionei um laboratório secreto, Algumas vezes, Deve ser lá onde ele trabalhava, Tem de haver uma pista, No apartamento do Simus, Vamos, Segue-me, Bora, Vamos seguir, O apartamento do Simus, Estará aqui por cima, Não, 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 Não tem nada a ver, Jacob, O funcionário do mês, É o maior, Ui, Espera, Então, Teddy, Estás bem? A avó fez-me um cascol, Não é maravilhoso? É, Olha aqui o meu, Reconheces, Não é? Pô, Se a avó também faz cascóis, Para toda a gente, Vai, Onde é que o outro foi? Então, Zé, Estás bem? Ok, Não vais aqui, Vais? Zé, Pisaste a cena da mulher, Está a limpar, Zé, Tu também estás em horas a limpar isso, Já limpámos essa porra, Não? Bora, Se eu puser à frente, Será que ele cai? Não, Uh, Anda em Simus, Abra a porta, Tu sabes que o teu pai, Iria querer ajudar-nos, O gajo é aqui, Certeza, O gajo da tecnologia, Será? Bem, Era de esperar, Esta situação é bem complicada para o Simus, Ele já não quer saber dos externos, Ele não quer ajudar, Mas tu, Acho que tenho uma ideia, Certeza que é agora que a gente vai ter acesso ao gajo da tecnologia, Ou não? Pega no bloco de notas do toque e mostra ao Simus, Boa, Tem muitas informações, Pode ser que funcione, Choque, Encontra o laboratório secreto, Pequeno externo, Vou voltar para o bar, E tentar restabelecer a comunicação com os outros, Boa, Bom, Zezocas, Vamos ficar aqui, Espero que tenham gostado, Eu estou a adorar o jogo, E curioso, Acima de tudo, A pergunta é, Será que é aqui dentro que a gente vai encontrar, Supostamente, Se o pai do Simus, Que é o Doc, Era o gajo da tecnologia, O próprio Simus vai conseguir, Se calhar, Ver, O tal bloco de notas do código cifrado, Para a gente conseguir encontrar o cofre, Será? Passo por ti daí, Pelo menos abrir, Espero que tenham gostado, Link na descrição para não perderes nada, Amiguinhos, Manda obrigado pela tua companhia, Amor e paciência, O canal vai dar estranho em agosto, Só com vídeos ao meio-dia, Com Raft, Com Stray, E com Itx2, Que estou a gravar com a Silvia, Que nós não estamos a rir, Que nunca mais acaba, Beijinhos e abraços a todos, Boas férias para vocês, A gente se peraí, Até a próxima e fui, Obrigado!